Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o poste semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, a gente vai falar de um assunto que a Fundacent já vem promovendo há algum tempo, que é o Control Bending. A OMS já até reconhece o Control Bending e já tem até trabalhos elogiando a Fundacent sobre esse assunto. Então, para começar bem, acho que muita gente não sabe o que é o Control Bending. Controle de bandas. Pronto, resolveu. Controle de faixas é uma metodologia que foi originalmente, se eu não me engano, desenvolvida no HSE do Reino Unido, a Health and Safety Executive lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, em que a intenção deles é utilizar métodos qualitativos com base em propriedades de processos, das substâncias químicas, etc., para propor medidas de controle para situações em que, às vezes, não se tenha oportunidade de fazer uma medição, seja ela por carência de métodos, seja ela por carência de até orçamentos, ou às vezes, pequenos, literalmente, pequenos indústrias ou empresas que não tinham condições, às vezes, de fazer medições, ou às vezes, é difícil você implementar uma cultura de fazer medições, etc., você, num primeiro momento, coloca a metodologia de Control Bending para mitigar riscos, possíveis riscos ali no ambiente de trabalho e já começar a proteger esses trabalhadores antes mesmo que ocorram doenças graves, etc. Mas a gente tem que entender também que isso está lá no próprio Control Bending, que provavelmente vai ser um tema desse nosso podcast hoje, é que ele não vem para substituir as avaliações quantitativas. Ele é uma prévia, né? Então, assim, se você não tem nenhuma ferramenta quantitativas em mãos ainda, para basear suas decisões de controle, ela é uma ferramenta que você pode utilizar para que comece a proteção dos trabalhadores, porque você não deixa os caras ali se ferrando antes de que... Ah, só porque eu não medi ou porque eu não tenho dados, né? Leandro, só um detalhe que vou ter que te corrigir. O Control Bending foi criado por indústrias farmacêuticas, na verdade, inicialmente, e o HSL, o órgão do Reino Unido, ele fez aproximações, ele adaptou para situações lá. Então, tem um método de Control Bending específicos que eles utilizam. Então, eles, talvez, eles que divulgaram isso... Possivelmente, deixou isso bem maior. Eles conseguiram adaptar e ficou grande, né? Conseguiu adaptar para várias situações diferentes, porque nas indústrias farmacêuticas é bem pontual, porque ele pode ser utilizado, além de... para químicos, também pode ser usado para outros riscos. Não se limita apenas para ser agentes. É legal. E agora, você falando isso, é interessante, porque muitas das solicitações que, às vezes, a gente recebe de ingredientes ativos farmacêuticos não têm limites estabelecidos, mas essas indústrias farmacêuticas sempre, às vezes, têm parâmetros internos, né? Para estabelecer um possível limite de tolerância, uma faixa em que esse limite de tolerância vai se encontrar. Então, realmente, faz... agora, você falando isso aí é algo que eu não sabia, que realmente pode... que é a origem. Agora, faz tudo mais sentido na minha cabeça. Leandro, esse método também, ele se destaca muito pela sua facilidade, né? E sua simplicidade. Total. Ele... você consegue informações relevantes, né? Tipo, medidas protetivas relevantes a partir de dados simples, né? Das substâncias químicas, como... vamos falar dos vapores, né? Das substâncias que são os líquidos. Qual que é a volatilidade daquela substância e como é que você pega isso a partir de ponto de ebulição, que é um dado que você joga no Google aí e você encontra a ponte de ebulição de um milhão de substâncias, né? Um milhão, genericamente falando, um número muito grande de substâncias. Você pega dados de toxicidade, que são as frases de riscos, que é uma das poucas coisas que são boas em várias físicas, mas a gente também tem várias bases de dados que têm essas frases de riscos para as substâncias químicas. Então, é muito interessante. E além, a quantidade utilizada aqui, eles fazem os parâmetros, às vezes, por quilograma, tonelada, litro, metro cúbico. Então, são coisas, assim, bem triviais e rotineiras, né? De várias indústrias, qualquer profissional hoje consegue levantar e já aplicar essas medidas de controle. E isso é interessante que, se a gente pegar esse material da Fundacentro, até que o Rodrigo começou a falar, tem uma introdução da Berenice, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela aqui, porque eu sempre falo errado. Então, eu tenho o prazer de estar na lista de e-mails dela, ela sempre me mantém atualizado com temas interessantes. Ela trabalha na OMS, né? Então, ela é uma pessoa fora do normal. E ela é uma assídua defensora do control banding. E ela escreveu o prefácio desse material lá da Fundacentro, falando que as grandes vantagens e o que dá para se obter com o control banding, os resultados práticos. É uma metodologia, realmente, que quanto mais eu estudo ela, mais eu acho interessante e mais pode ajudar, principalmente, os profissionais hoje, que, às vezes, têm dificuldade de convencer. Às vezes, aquele empresário que é mais durão, mais durão, que não quer fazer avaliações, mas ali você já pode entrar com algumas medidas protetivas, assim. E quem hoje conhece isso aí vai tirar uma grande vantagem, vai gerar muito valor e com um custo baixo, né? E é engraçado, né? A gente falando sobre isso aí, sendo que a gente é um laboratório de análise, né? Então, a gente, mais uma vez, nossos valores, a nossa intenção de gerar conteúdo para o pessoal, apesar de tudo, né? A nossa missão é ser o porto seguro, né? Para o pessoal, quando se fala em agentes químicos para higiene ocupacional. Então, nossa missão é entregar esse conteúdo aqui para ajudar muito essa turma. Leandra, a gente, vocês até começaram falando no início que é uma abordagem qualitativa, né? Para avaliação. E eu cheguei a encontrar em alguns locais também que ela, chamando ela de semi-quantitativa. Talvez pelo fato de fazer estimativas aí do limite de tolerância, sabe? Ah, sim. Não, pode falar. Não, e eu gostaria de saber, por exemplo, como que faz essa estimativa? É mais por comparação mesmo com outros compostos similares? Será que é fundamentado mais nesse sentido? Então, eu acho que se a gente... Existe um limiar tenuíne entre qualitativo e semi-quantitativo, meio que vai depender da interpretação. Mas eu concordo com as duas abordagens. O que eu, Leandro, considero quantitativo é quando você faz uma medição. Vamos considerar esse conceito aqui do Leandro. O que é algo quantitativo é que eu vou lá e faço uma medição. Como, para mim, o Control Band eu não estou fazendo medição, então eu considero ele semi-quantitativo, ou eu considero ele qualitativo por causa disso. Mas é muito relacionado, Gabi, na verdade, a toxicidade, assim, são comparativos, mas, por exemplo, a gente consegue, através de dados de estudos em cobaias, etc., obter alguns dados de toxicidade dessas substâncias. Então, é com base nisso. Por exemplo, ele é tóxico agudo, ele é um irritante, um irritante para os olhos, ele pode ser absorvido pela pele ou não, ele é cancerígeno, mutagênico. Então, com base nesses dados, nessas frases de riscos dessas substâncias, então eles chegam a um provável faixa. Olha, então isso daqui, geralmente, essas substâncias que são cancerígenas, etc., elas estão em uma faixa de limites de tolerância. Os irritantes estão, geralmente, em determinada faixa. Então, eles vão estabelecendo faixas de controle, de tanto a tanto, geralmente, que é onde está essa substância, e você vai agravando a faixa ou desagravando a faixa, você vai mudando ele de faixa com outras propriedades. Ah, beleza, uma substância é altamente tóxica. Vamos supor que a gente chegou a essa conclusão com comparação comparação de resultados, estudos toxicológicos internos de uma empresa que usa esse produto. Então, chegou a estudar. Ah, mas beleza, mas essa substância é muito estável quimicamente, possui baixíssima pressão de vapor, por exemplo, então ela tende a ficar ali e não evaporar para o ambiente. Ah, tudo bem, ela é extremamente tóxica, cancerígena, mutagênica, etc., mas ela se dispersa no ambiente, então tem uma medida também de dispersão dessa substância, também comparativamente com outras substâncias que eles vão estabelecendo. Quantidade utilizada. Também, se a gente for ver, ele é um método que a gente pode dizer que é muito empírico também, né? A partir de observações e comportamentos que eles observaram ao longo do tempo, foram estabelecendo parâmetros para tomada de decisão e uma das coisas que são geralmente muito bem estudadas em substâncias químicas é a toxicologia delas, né? Os efeitos delas no corpo, etc., isso daí geralmente existem ensaios laboratoriais e dados de laboratório que geralmente são dados bons e bem fundamentados e N fontes que o pessoal costuma rodar e desenvolver essas metodologias aí para obter, que é o coração do control banding, né? Que parte-se e a primeira coisa é quais são as informações de toxicidade dessa substância. Então, isso é o principal que a gente tem que ter. O resto é dados relativos de processos e propriedades das próprias substâncias, né? É quase o que a CGH, os órgãos americanos fazem, né? Eles fazem isso com... São estudos que envolvem mais pessoas e... Mas eles vão seguindo esses mesmos conceitos, né? Exatamente, Rodrigo. Existe uma hierarquia também de limites de tolerância. Os limites que tem... Igual a gente tem hierarquia de controles que você vai de substituição do produto, eliminação, substituição do produto, aí chega um ponto com controles de engenharia, o último é o EPI, a gente tem essa mesma hierarquia de limites de tolerância, limites de exposição ocupacional. Então, o mais baixo ali, às vezes, é um limite estabelecido por comparatividade, etc. E lá no topo do limite, o limite que tem um maior grau de acertabilidade, são com estudos epidemiológicos em humanos. Então, eles foram observando, infelizmente, às vezes, muitos desses limites foram baseados assim, estudando como que foi, como que era o perfil de exposição dessa população que adoeceu. E quais são os dados que a gente teve. E estudando ali, às vezes, olha, tem essa população aqui de pessoas, a gente viu que teve medições, e encontravam assim assado, e foram estabelecendo limites. Esse é o maior nível, o melhor de todos. Mas tem níveis que, às vezes, é comparatividade, estudos somente em laboratório, às vezes estudos computacionais, e tem um nível também de hierarquia desses limites dentro disso. E, igual você falou, a CGH também tem vários limites ali que ela até fala que eles não são os mais níveis de confiável. Então, por exemplo, não sei se pouca gente sabe, e fugindo um pouco do escopo desse podcast, mas, por exemplo, da sílica, a CGH não considera a sílica cristalina como um carcinogênio comprovado por humanos. Só que aí ela fala, a gente tem um limite de 0,025 miligramas por metro cúbico na fração respirável. E ela recomenda que as exposições fiquem bem abaixo desse valor, porque há uma suspeita de carcinogenicidade do quartzo, da cristobalita lá. Então, ela não sabe o valor ainda, mas recomenda, ó, fique bem abaixo disso, porque esse limite que nós estabelecemos aqui não é para prever câncer ainda. Então, a mesma coisa, é um estudo que eles têm, e começa, eu acho que todo o estudo de desenvolvimento de limites de tolerância começam com a parte toxicológica, os resultados intrínsecos da substância obtido em laboratórios para depois ir evoluindo. Estudos populacionais em ratos ou animais que são, que têm uma estrutura fisiológica mais próxima das agentes, até chegar a estudos epidemiológicos em humanos, né? Às vezes a gente não tem essa oportunidade, várias substâncias ainda sequer foram desenvolvidos, limites de disposição ocupacional. Então, você utiliza a primeira base com dados aí de campo, de toxicologia dessas substâncias para estabelecer um limite ali para fazer algum tipo de controle. Deve ser por isso que começou bem, né, das farmacêuticas, né? Porque eles têm esses dados. Como todos, praticamente, os medicamentos são feitos para humanos, Então, eles já têm os dados de risco, de toxicidade em função da pessoa, né? Então, já devem ter os cálculos feitos para, levando isso em conta. Sim, até porque são feitos os testes para saber se esse vai ser um remédio ou vai ser um veneno, né? Então, até a dose que o cara vai ingerir ali, ele já tem que ter estudado minimamente essas questões desse fármaco para ser liberado, né? Então, a quantidade de testes que são feitos, né, para liberar um fármaco no mercado é muito grande. Então, faz muito sentido isso que você falou, realmente. Então, a indústria farmacêutica hoje é disparada. se a gente for pegar a quantidade de toxicologistas que eles têm ali, eu falo pelos CAHs que eu conheci nos congressos da AIA, né? Não sei se o pessoal que me acompanha aqui. Todo ano, exceto esse ano, né? Eu participo do congresso da AIA devido ao coronavírus e tudo mais. O congresso foi cancelado, vai ser só online esse ano. Mas eu vou lá e devido a analítica, se me abrir essas portas, eu tenho contato com muitos profissionais. CAHs, né? higienistas ocupacionais certificados e tudo mais. E o Andy, né? Que é o nosso CAH da Analytics, me apresenta muita gente. Então, nos últimos congressos eu sentei com vários CAHs que são clientes da Analytics. E os caras são nerd, nerd, nerdizazes, entendeu? Tipo, quando eles sentam lá só pra falar de higiene ocupacional, falando de toxicidade. Eu me sinto assim, cara, eu sento pra almoçar com eles, é muito conhecimento, muita informação. Eles trocando ali e eles falando isso de novas drogas e questões de desenvolvimento de métodos que eles fazem internamente pra compostos. Tanto é que eles terceirizam muito aqueles agentes de rotina, né? Igual uma das coisas que é interessante, fugindo também de novo do nosso tópico aqui, é que, por exemplo, princípios ativos, né? Que eles estão em desenvolvimento ou não são de grande escala de produção, eles desenvolvem metodologias internas lá e rodam. Aqueles que já estão em larguinha escala, que tem produção no mundo inteiro, em várias plantas, eles transferem às vezes o método pra Analytics e pedem a Analytics pra ser o laboratório responsável, porque aí eles ganham escala e as plantas todas do mundo podem rodar. e muitos desses controles que eles falam, isso que você tava falando, e eu perguntei, eles é com base em toxicidade, estudos toxicológicos, eles falam, antes da gente liberar um fármaco pro mercado, a gente tem que fazer trocentos dos testes pra FDA, né? Que é como se fosse uma visa nossa liberar esse fármaco. Então a gente tem muita informação e muito dado sobre essa substância. Então a gente consegue estabelecer ali algum parâmetro de controle, nem que seja muito restritivo ou a gente sendo muito conservador pra proteger o pessoal que tá dentro dessa indústria ali pra que não ocorra danos. Então é nessa linha que você tá falando realmente. e quando a gente pega, a gente participou de umas palestras da CGH já, quando a gente pega pra ver quase todo mundo que faz a parte escrita da CGH, que são os pesquisadores, são toxologistas, né? Sim, são pessoas, é específico nisso. São poucos químicos, são poucas pessoas de outras áreas pra direcionar nessa, esses riscos, né? Ah, total, né? Porque pra, igual eu falo, eu falo aqui, dou meus pitacos em toxicologia, mas o que eu sei é o básico do básico do básico de toxicologia. A gente viu aquele, o board, né, da, o conselho, né, de dentro da CGH, que tá da produção do livreto de limites de TLVs, foi imenso. Tem umas 20 pessoas lá, tem um químico, né? Eu acho que a gente viu todo mundo, praticamente, é doutor ou pós-doutor em alguma coisa relacionada à toxicologia na área de, de biológica, né? Porque, literalmente, a CGH quer saber a interação desses agentes no corpo, não se a gente tem método pra desenvolver. Então, é meio que se vira aí na IOSH, OSHA e outros laboratórios pra, a parte instrumental e dentro do laboratório, vocês fazem aí, nós vamos estabelecer o que a gente acredita que vai proteger o trabalhador aqui. Ô Leandro, voltando um pouco aqui pro, pro Control Band, eu diria que ele é um conjunto aí de etapas, né? E são etapas que esclarecem um passo a passo muito simples aí pra garantir a avaliação de determinado agente que seja conveniente no caso. Eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho de cada etapa, embora a gente já tenha soltado uns spoilers aí pro pessoal, eu queria que começar aí pela etapa 1, que é a etapa 1 de determinação da toxicidade do produto, né? Como a gente tava falando. E aí, essa determinação ela é geralmente feita pelas frases R ou pelo GHS, né? Você consegue explicar pra gente um pouco melhor o que que é isso? Vamos lá, se vocês prepararam, vocês vão ter que me ajudar que vocês estão contando com a minha cabeça aqui. Lembrando que esse podcast eu chego e vocês que preparam o tema aí vão ver se o Leandro consegue se virar nos 30. Então, só pra gente esclarecer, né Douglas, às vezes tem pessoal que não sabe, não é claro o que que é o GHS, né? E as frases R, né? Antigamente, antes da criação do sistema harmonizado global, que é o GHS, do inglês Global Harmonized System, existiam as frases de risco, que eram as frases de R. E depois do GHS foi estabelecido as frases H, que são as frases de perigo, que vem do H de hazard. E essas frases são as frases dos perigos que podem ocasionar a exposição a esse agente. Então, você tem lá se ele é carcinogênico, se ele é mutagênico, se ele é irritante, se ele é nocivo, o que mais que tem? Me ajuda a lembrar isso, assistência. Então, são informações sobre a toxicidade desse agente. E dentro do control banding foram separados bandas, faixas, em que você tem determinadas frases de perigo enquadram nesta faixa de limites de exposição. É mais ou menos isso, né? Exatamente. São frases que indicam se um produto é irritante ou até mesmo se ele é cancerígeno, mutagênico, e identificam para a gente qual que é a toxicidade deles, né? E aí, a etapa 2 seria a determinação da quantidade utilizada. E eles fazem isso de uma maneira até bem simples, né? Sim. A quantidade, eu só não lembro as unidades. É tipo, se for líquido, eu lembro que era ml, litros, frasco pequeno, grande, ou tambor, ou algo assim, né? Exatamente. Se for massa, é grama, grama, quilograma e tonelada. Então, você vai dividindo mais ou menos isso, né? É, baseado na utilização diária ali, né? Daquele produto. O quanto que é utilizado dele naquele ambiente. E a determinação da propagação no ambiente, que é a etapa 3, né? E essa determinação, ela é feita baseada no quê? É com base na volatilidade da substância, se for um líquido. E aí, é com base no ponto de ebulição. Então, as substâncias são divididas em três níveis, né? Muito volátil, pouco volátil e nada volátil, se eu não me engano. Exatamente. Se for abaixo de 50 graus, é considerado pouco volátil ou alguma coisa assim, né? Se for um sólido, aí a gente tem que olhar os dados de empoeiramento, né? Não é... Aí a gente estaria falando desse gráfico ou dessa faixa aí que seria relativo usar a volatilidade da substância, então tem que ser líquidos e tem um gráfico também porque a gente tem que olhar a temperatura do processo, né? Então, a volatilidade de uma substância é sempre relacionada à temperatura em que ela está sendo utilizada. Então, a gente tem que fazer um cruzamento, tem um gráfico em que a gente vê qual que é a temperatura de uso dessa substância e qual que é o ponto de ebulição dela e a gente vê qual a faixa que ela está. Então, você mede ela e ela é muito volátil ou não? Acho que substâncias muito voláteis são aquelas que tem um ponto de ebulição abaixo de 50, né? Alguma coisa assim, aí você vai subindo até substâncias muito estáveis e aí na medida de empoeiramento é em relação ao tamanho do aerodispersóide. Então, por exemplo, você tem poeiras que são médio empoeiramento, você tem os fumos que são alto empoeiramento. Então, a gente tem toda essa metodologia e você vai classificar como a tendência de dispersibilidade, não sei se essa palavra existe, se não, eu criei o neologismo aí do Leandro, dessa substância no ambiente. Exatamente. E aí, Leandro, meio que essas três primeiras etapas elas servem para que a gente consiga dar uma nota, né? Para um agente químico em cada um desses três quesitos. E na próxima etapa a gente reúne essas notas e classifica uma medida de controle adequada para aquele agente, não é isso? Exatamente. E aí, você vai ter uma matriz de risco, você vai cruzar os dados com base nessa nota e aí você vai ver, olha, para essa substância ela está em qual categoria de risco, para essa categoria de risco, você tem que selecionar determinadas medidas de controle. Então, a ventilação geral da diluidora, inclusuramento de processos e tudo mais. E lembrando, Douglas, que o Control Banding é uma metodologia que ela superestima a medida de controle. Então, ela tende a ser mais protetiva do que realmente precisa. Então, ela é muito conservadora, justamente porque às vezes a gente está partindo de dados que são dados de processo, não são medições no ambiente. Então, ela joga uma proteção mais alta para que caso ocorra algum problema, que o Alves tenha uma exposição a essa medida e realmente consiga controlar aquela exposição no ambiente de trabalho. Exatamente. E um material muito interessante também que eles trazem e está relacionado com a última etapa são as fichas de controle. Eles já indicam, por exemplo, você tem um processo de peneiramento. Quais são as medidas de controle cabíveis nessa operação ou nesse ambiente? E olhando pelo livro que a gente tem aqui do Control Band, quase o livro inteiro é só dessas fichas específicas. A metodologia é muito simples. O detalhamento maior vem nas fichas de controle. Essas fichas são sensacionais e ele é muito bom para o pessoal que utiliza pesticidas. Porque tem fichas e tem uma metodologia dentro dessa livreta para quem usa pesticidas. E justamente por quê? Porque pesticidas são moléculas novas que às vezes não foram feitos estudos para determinação de limites de exposição ocupacional, mas para ser liberado eles têm dados toxicológicos muito importantes. Então às vezes você já consegue até forma de proteger o trabalhador antes mesmo de medir. então tem fichas exclusivas por exemplo para aplicação de pesticidas igual você falou. Ele vai detalhando por processo e por medida de controle o que tem que se fazer. É muito interessante. Para vocês terem noção teve um cliente nosso que o primeiro PPRA de um cliente que ele foi ver ele não tinha budget nem nada orçamento para fazer no primeiro momento todo o PPRA dele no primeiro momento as ações foram baseadas em control bending e aí ele priorizou as medições ao longo do tempo com base nos resultados que ele obteve do control bending e aí foram fazendo. Então dá para fazer muito legal e lembrando que tem control bending no PPR no programa de proteção respiratória então hoje é possível fazer uma rotina de seleção de respiradores com base em uma metodologia qualitativa e aí se acrescenta Douglas não só você olhar as frases de risco mas lá tem por exemplo processos olha se esse processo aqui a sua categoria de risco é tal por exemplo soldagem ácido inox que a gente sabe que libera cromo hexavalente muito então isso aí a toxicologia dela por causa das exposições são muito elevadas então ele já estabelece lá em cima que no caso de processos em que envolvem soldagem com com aço inox tem que ter um nível mais alto de proteção então é muito interessante então você olha é possível também se você tiver tabelado não só olhar as próprias substâncias que estão presentes no ambiente mas também processos então tem processos que já são categorizados devido ao risco que pode causar realmente é uma minutologia muito completa só concluindo Gabi desculpe e assim Leandro você falou alguns pontos interessantes voltando um pouquinho que é a questão da hierarquia dos limites das medidas de controle e esse caso também da pessoa utilizar só o control band a princípio para ter uma análise ter informações mesmo e poder atuar já minimizando os riscos e eu gostaria que você discutisse para a gente se utilizar só o control band ele é uma solução viável utilizar ele de maneira isolada isolada então assim ele não pode ser a solução eterna dos problemas tipo assim fiz o control band beleza cruzei os braços não preciso fazer mais nada mas assim a gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com programas de proteção são programas são documentos vivos são documentos sempre passando por melhorias se no primeiro momento dentro do seu programa de prevenção de riscos ambientais ou seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais etc você tiver uma etapa em que você vai utilizar o control band para as primeiras ações que você vai fazer e até categorizar quais são os grupos homogêneos de exposição de maior risco para você tomar uma decisão eu não vejo nenhum problema e acho uma excelente ferramenta você não pode morrer naquilo ali e acabou fiz o control band e acabou não porque igual falei no início ele não é feito para substituir as avaliações quantitativas ele é feito para tomada de decisão para te ajudar em situações em que você às vezes não tem dados quantitativos mas em momento algum ele deve ser substituído substituir as avaliações quantitativas então a gente tem que ter esse cuidado realmente o que eu faria nesse ponto é num primeiro momento não é possível não tem orçamento não tem dinheiro não tem como fazer você também não vai ficar de braços cruzados e deixar alguém um trabalhador exposto ali com a probabilidade de adoecimento então vamos utilizar as medidas possíveis no control banding e à medida que a gente vê quais são as situações mais críticas as situações em que carece de monitoramento prioritário a gente roda as nossas prioridades e aí sim aplica as medidas conforme nas medições que a gente for fazendo então assim não é para fazer e parar eu acho que assim o control banding ele é um um pontapé inicial ele nunca é o final você pode iniciar bem com ele mas ele vai só te servir de embasamento para você tomar as primeiras ações e Leandro você tem como que você vê o mercado o pessoal está utilizando o control banding ou ainda é uma ferramenta muito mal utilizada aqui no Brasil acho que Rodrigo pouquíssimas pessoas aí eu vou falar de uma amostragem tá minha amostragem pode estar enviesada ou não hoje a gente tem podemos dizer que teremos em torno de 50 mil pessoas que nos seguem todas as redes sociais você pega no Instagram 20 mil pessoas lista de e-mail 25 mil pessoas lógico que tem algumas pessoas que se repetem temos aí Facebook YouTube mais 10 mil tá vamos falar de uns 50 mil pessoas que a gente tem que seguem a nossa que nos seguem aí nossos clientes etc quando eu menciono e eu acho que vai acontecer essa mesma coisa com esse podcast aqui poucas pessoas vão falar que que é esse tal desse control banding então pela minha amostragem porque eu senti na minha base de dados nos dados que eu tenho é que ainda é muito pouco utilizado muito pouco poucos profissionais conhecem essa ferramenta e poucos profissionais estudaram porque realmente é algo se a gente for considerar algo novo e aí eu volto a bater na tecla da formação então sendo muito sincero poucos professores de cursos de especialização de segurança de trabalho técnicos de segurança de trabalho etc tem contato ou sequer tem noção do que é essa ferramenta então o pessoal não vai conhecer então você pega a grande massa a grande massa de profissionais nunca tiveram contato com essa ferramenta e o pior até um tempo atrás essa ferramenta só existia em inglês a Fundacinto fez um excelente trabalho que traduziu esse material para o português agora eles começam a ter acesso mas realmente o papel desse podcast aqui se a gente conseguir levar isso aqui para 50 mil pessoas que nos seguem que nos ouvem é democratizar essa informação que eu acredito que ela ainda é muito concentrada na mão de poucos profissionais eu vejo poucos profissionais utilizando porque são os poucos que já ouviram falar ou se dedicaram minimamente o tempo a estudar e é literalmente poucos mesmo porque a gente for ver um universo da quantidade de profissionais de SST de segurança de trabalho no mercado quantos eu já ouvi falar não cabe na mão tipo assim que já usaram control bending na prática são poucos mesmo Leandro a gente consegue destacar aí algumas limitações dessa ferramenta agora vocês vão ter que me ajudar a lembrar as limitações uma das que eu falei que ela não é um substituto para as medidas quantitativas a gente tem que tomar cuidado também com a classificação das frases de perigo eu acho que é uma das limitações tem que ver como que é feito esses estudos me ajuda aí gente eu não sei muito bem se é uma limitação mas eu destacaria a questão daquele grupo 4 o grupo especial porque o grupo 4 o que acontece ele não te indica nenhuma medida de controle ele te indica a procurar uma assessoria assim mais especializada para definir as medidas então se você tem uma situação que o risco é muito grande eu diria assim o control bending se ressalva disso e não te indica nenhuma medida naquela situação às vezes é uma medida de realizar medição quantitativa para você ter o dado realmente para saber quais serão as ações que você vai tomar você estava com o mudo eu só falei exatamente estou tentando me acostumar com esse mudo desmudo aqui toda hora mas eu acho que como a gente está aqui eu acho que todo mundo pode ficar normal aqui sem mudo mas eu assim eu acho que essa medida 4 a gente tem a qualidade da informação a gente tem que ter uma qualidade de informação boa porque a gente está recorrendo à base de dados então quando for buscar as frases de perigo os dados de ponto de ebulição da substância a gente recorrer a bases confiáveis para que a gente não fique à mercê de formações ruins e tomar decisões ruins a gente esbarra também naquele grande problema das FISPs FISPs mal elaboradas que não conteriam por exemplo as frases de risco aí a gente tem que pegar cada uma dessas substâncias e buscar as frases de risco em uma base boa uma base excelente que eu conheço é o PubChain que vai vir e ele inclusive é a base de dados que a gente está utilizando para alimentar o H.O.F.A.C. Web com essas frases de risco para cada uma dessas substâncias então em breve a gente vai colocar a metodologia do Control Bending dentro do H.O.F.A.C. também em breve a gente está coletando as informações e montando nossa base de dados de frases de risco os pontos de ebulição etc para ajudar o pessoal a fazer automaticamente muito bacana então em breve o H.O.F.A.C. Web vai servir também como ferramenta para o Control Bending o pessoal poder aplicar isso de forma mais fácil tem tanta coisa que vai vir no H.O.F.A.C. Web porque quando eu falo em breve as vezes o pessoal acha que é em breve tipo mês que vem mas é o seguinte é um processo a gente tem que construir base de dados construir base de dados é o processo mais complicado igual a gente discute o que o processo do Control Bending é simples o mais importante é a gente ter informação confiável ali dentro para que vocês não recaiam tomem conclusões erradas por causa das informações e Leandro você falou que tem material da Fundacentro e tem curso do Leandro também para Control Bending ou ainda não? está dentro do método da GAL Fácil tem um módulo que a gente fala de Control Bending mas assim separado não está dentro do método da GAL Fácil que é aquela pergunta que grande parte do pessoal chega e pergunta para mim ah Leandro eu não tenho limite de exposição ocupacional o que eu faço? e muita gente acha que não tem que fazer nada e tem um módulo lá que a gente colocou do Control Bending justamente para ajudar o pessoal a tomar a decisão nessas situações não tem limite não tem como eu medir o que eu faço? então usar o Control Bending para proteger o trabalhador ótimo então para quem está querendo saber aí mais tem o material do Fundacentro e quero estrear mais um pouco talvez com algumas dicas já pontuais quando abrir o curso de novo fique esperto para não perder essa oportunidade vamos fazer o seguinte Rodrigo como que eu li o nome do livro vocês tem aí porque às vezes o pessoal está nos ouvindo no Spotify outras plataformas aqui não tem como baixar mas eu acho que é avaliação qualitativa de riscos químicos o subtítulo é orientações básicas para o controle de exposição a produtos químicos quem estiver vendo no YouTube esse nome vai estar embaixo então a gente vai colocar na descrição a gente coloca aí dá para colocar até o link no YouTube a gente coloca o link mas quem estiver ouvindo nas outras plataformas é metodologia qualitativa de avaliação de riscos é isso Douglas? só jogar no Google exatamente joga no Google aí que você acha para fazer o download e é gratuito gratuito no material então não a gente não está fazendo nada ilegal compartilhar esse livro gente exatamente e a gente vai ficando por aqui a gente podia definir também a hashtag desse episódio o que vocês acham em alguma sugestão o que nós vamos chamar esse episódio hoje a hashtag dele eu estou sem cantidade hoje para mim pode ser control banding mesmo que está valendo mas o problema é que aí está em inglês controle de banda porque você colocou foi a primeira frase beleza então vamos lá a hashtag desse podcast então se você assistiu assistiu porque só dá para comentar no YouTube então se você assistiu esse podcast até esse momento comenta aí coloca nos comentários a hashtag controle de bandas que é importante a gente realmente saber se vocês estão chegando até o final do podcast para saber se a gente está muito chato ou não se a galera começa a ouvir vai embora então a gente quer saber se você está ficando até o final mesmo se esse conteúdo é relevante comenta aí hashtag controle de bandas que é muito legal para a gente e também eu vou pedir dá um like marca aí que você gostou desse vídeo e se inscreva no canal também para receber todos os conteúdos que a gente está gerando que você recebe as notificações então clica aí se inscrever e ativa o sininho para ser notificado de todo o conteúdo que a gente gera exatamente pessoal e a gente está sempre aberto aí também a sugestão de temas a críticas elogios se está bom se está ruim deixa aí para a gente um feedback que a gente fica feliz em ler né Leandro na maioria das vezes é geralmente os feedbacks tem sido bons né Douglas então a gente tem ficado mais feliz do que triste e é isso pessoal até a próxima até a próxima valeu pessoal valeu continue respirando bem por aí e aí